Amigo, fique um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou sim Quem me jurou um dia amor sem fim Também mentiu me fez muita maldade Na sua vida eu também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertirem e curtir coisas boas Bem-vêim Bem-vêim E aí Obrigado.